Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês um vaso com caixa de ovo. Então, vou tirar essa parte aqui, vou separar essas partes. Agora, eu vou cortar aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí